Bom dia! Vamos animar que hoje é domingo. Bom dia! Bom dia! Cumprimentar a Cida, a nossa prefeita, o Zé Vitor, ex-prefeito e vice-prefeito. Cumprimentar o Silvio Torres, nosso grande companheiro, deputado federal, pessoa que atua com muita dignidade na atividade política, é um grande parceiro nosso aqui da região. Cumprimentar a Marisa, o Dirceu, que está aqui conosco, Cláudio, a Clarice, todos da Secretaria de Saneamento, representando aqui a secretária de uma pena que se empenhou pessoalmente. Acompanhamos isso por várias vezes. Ela ao telefone, coprando, liga para o Cláudio, liga para o Dirceu, e sobe o Dirceu correndo lá, meio afobado, para resolver, para permitir que nós pudéssemos juntos aqui estar vivendo esse momento. Então, levar o nosso agradecimento à secretária Dilma. Cumprimentar os vereadores, o Cássio, o China, o Dimas, a Ângela, que está aqui, o Ginho, o presidente Bernardo, que teve que ir lá para a sessão solene. Cumprimentar também os secretários, o Paulo, que está aqui conosco, o Darcy, a Cristina, o Jair, que está aqui conosco também, Jair, ex-vereador, o Darcy, o Pedro, que é chefe de gabinete, o Elinho, que está aqui, enfim, todos os funcionários da prefeitura. Bom, eu queria destacar, em primeiro lugar, o seguinte, o governo Serra tem uma característica que é muito importante. Eu queria refletir rapidamente isso com vocês, que é a capacidade de transformar um governo, um governo que visa bastante a questão do investimento. Você veja, nós, quando entramos lá na Assembleia, o Serra entrou no governo do Estado, e isso ele dedica bastante ao Alckmin, que pegou um governo bem saneado, bem redondo, mas ele implantou uma política de investimento muito forte, sem aumentar um imposto, ele praticamente mais que dobrou os índices de investimento. Para você ter uma ideia, o governo investiu algo em torno de 9 bi, hoje está investindo 22 bilhões, só de investimentos, graças a um governo saneado, que ele pegou do Alckmin, e a criatividade, a nota fiscal eletrônica, troca de ativos, enfim, uma política de parcelamento de débito fez com que o Estado arrecadasse mais, sem aumentar imposto, sem tirar nada da população, mas mais que dobrou o investimento. Então a gente vai aqui perto, olha, o Rodonel, vai ser inaugurado agora. Esse trecho sul são 61 quilômetros. Olha quanto de benefício vai trazer para toda a nossa região o Rodonel, importante obra. Eu tive com a secretária Dilma Pena, na Baixada Santista agora, um bilhão e meio de saneamento que está sendo concluído lá já, na Baixada Santista. Só para vocês terem uma ideia, de rede de esgoto, mais coletor tronco, são 1.200 quilômetros que estão sendo colocados de tubos nas cidades do litoral. Dá para você sair do Rio de Janeiro, vir aqui em São Paulo e a Curitiba e voltar ainda aqui, de rede de esgoto sendo colocada no litoral para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É uma política de investimento muito forte, infraestrutura em todas as áreas, aqui mesmo. São 700 mil reais de investimento para poder aqui ter esses equipamentos para ajudar o município. recentemente ela recebeu uma ambulância, a SIDA, vai receber um rolo compressor, um caminhão que ela recebeu, enfim, a quantidade de convênios pelo Estado inteiro. É um governo que faz uma política, mas muito forte de investimento, que não tem contradição com o custeio. Porque vocês estão vendo os AMES por aí, é contratação de médico, ambulatório de especialidades, as escolas técnicas eram 70 mil vagas, hoje pulou para 170 mil em três anos. foram mais 100 mil vagas abertas, escolas técnicas, FATECs, enfim, é uma política muito forte de zelo, de cuidado com o recurso público, com o recurso das pessoas. Nós estamos muito entusiasmados com o país. O país vai virar um novo ciclo. Nós já vivemos, há pouco tempo atrás, não vai muito longe, não, 10, 15 anos, algumas conquistas que foram muito importantes para nós. Por exemplo, a queda da inflação. Não foi importante para nós? A inflação era de 40% ao mês. O trabalhador recebia o dinheiro, punha no bolso, tinha que correr no supermercado, se ele demorasse para gastar o dinheiro e comprar, não comprava mais. Uma inflação de 40%. Isso é uma conquista. Vai ser preservada. A rede de proteção social também é importante. As pessoas recebem um recurso e vêm para o consumo, melhora a vida. Mas é um ciclo que agora nós temos que avançar. E avançar é com mais investimentos. Um governo federal que possa investir mais na vida das pessoas no país, melhorar a infraestrutura, criar mais desenvolvimento econômico, ajudar o país a crescer. Esse é o ciclo que nós vamos viver. E nós estamos muito empenhados nessa luta. Nós não cometemos transgressão de pedir voto, ficar fazendo campanha com dinheiro público. Isso aí os candidatos serão avaliados. Mas alguém terá esse perfil e o melhor perfil para desenvolver ainda mais o país. E essa pessoa virá, nós vamos acompanhar e vamos ajudar. Eu queria, então, parabenizar a Cida pela luta. A Cida é uma lutadora. O vice-prefeito. Todas as lideranças, vereadores que batalharam. A gente sabe da batalha de vocês, vereadores, indo atrás, lutando pelos recursos. Agradecer mais uma vez a secretaria e levar o nosso grande abraço ao governador Serra. Esse homem que, para nós, é um exemplo na vida pública. O Serra, ele tem duas características que eu acho que um político tem que ter. E é com quem nós andamos. Está aqui o Silvio Torres também, que, como eu, luta para ter essas características. Uma é a questão da folha de serviços prestados. O Serra é um homem que tem folha de serviços prestados. Eu acho que avaliar o político não é fácil, que não está escrito na cara dele, né, se ele é bom ou se não é. Mas, pelo menos, duas coisas. Folha de serviços prestados, isso o Serra tem de sobra por tudo que já foi, por tudo que já fez. E caráter. Caráter na política. Ser correto, ser honesto. E eu e o Silvio, é muito ruim falar de nós mesmos do ponto de vista do caráter. Mas isso vocês é quem devem avaliar. Eu posso falar que o Silvio é um homem de caráter. Mas eu e o Silvio lutamos para ter aqui folha de serviços prestados, e o Sida. O que nós queremos aqui, que já estamos tendo, numa luta forte, o Silvio também, é realização. Folha de serviços prestados é ajudar o município. Portanto, contem conosco e vamos em frente para outras batalhas. Obrigado. Aplausos. Obrigada.